E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o trânsito na USP. Bom, como todo mundo sabe, ou ninguém sabe, é que é o seguinte, o trânsito na USP às vezes é caótico. É caótico por quê? Não é por causa da quantidade grande de carros passando, até tem bastante carros, mas é mais uma questão de descaso com a legislação de trânsito. Ou seja, num local que recentemente eles colocaram umas placas assim, dizendo que no máximo 40 km por hora, que isso é uma legislação para ambientes escolares, ou seja, em locais ao redor de uma escola, por exemplo, as vias locais, as pessoas não podem passar de 40 km por hora. Como qualquer via local não pode passar de 40 km, mas em vias de escolas normalmente tem que ser um valor mais baixo. Bom, por que estamos falando isso? Porque na USP tem avenidas, sim. Imagine só, uma avenida em São Paulo normalmente a velocidade é limitada a 50 km por hora. Foi uma regra que mudaram recentemente, antes ela era permitida mais de 60 km por hora, só que foi diminuído para 50 km por hora. Então, quando mudou do lado de fora da universidade, praticamente não mudou lá dentro. Ou seja, não é porque não mudou as placas, as placas até mudaram, tem lá, 40 km por hora. Só que lá dentro da cidade universitária não tem radares. E se não tem radares, não tem multas. Então, as pessoas aproveitam para pisar fundo. E é, vou pisar fundo no meu carro aqui porque eu sei que não tenho, não vou levar nenhuma multa, não vou ser preso por isso. Nem se eu dirigir embriagado, não vou encontrar um guarda de trânsito. Então, imagine só como deve ser a bagunça lá dentro. Bagunça nesse sentido. Não porque tem muitos carros, até mesmo porque é uma universidade. Mas muitas pessoas escortam por dentro da universidade para fugir do trânsito. Então, já é começar a imaginar o que pode ter lá dentro, né? Bom, na parte de trânsito é assim. Pode ter ciclista, grupos de ciclistas que ocupam uma faixa ou duas faixas inteiras e não deixam os carros passar. Ou seja, um carro passar ele tem que seguir atrás dos ciclistas na velocidade dos ciclistas. É, imagine só se você está atrasado lá para o seu trabalho e de repente você encontra um grupo desse. Você vai ficar feliz? Eu acho que não, né? Tem o próprio ciclista que muitas vezes alguns chegam de carro lá, se ele encontrasse uma cena dessa, ele não ficaria feliz. Bom, outra questão de trânsito é que na universidade ela recebe muitos ciclistas, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, por volta das seis, seis e meia. Então, o que acontece? Ela tem um ciclo chamado Bolinha. Bolinha é perto do bandejão central. Então, os alunos ficam, os alunos não, os ciclistas, eles ficam treinando lá a velocidade. Só que tem um detalhe. Nessa Bolinha é local de passagem de alunos. Ou seja, alunos que saem da região do bandejão, do cruzpe e vão pegar o ônibus. Elas têm que passar no meio dessa bolinha, que é um gramado assim de quase 800 metros e que muitos ciclistas ficam lá, apostando corrida, simplesmente. E você acha que o ciclista vai diminuir a velocidade quando ele vê um pedestre passando, um aluno passando? Não, pessoal, ele até pisa mais fundo para não deixar a pessoa passar. Então, existe essa rixa também entre alunos e ciclistas. Que muitos ciclistas não respeitam o ambiente, o local, que é também usado por pedestres. E nessa Bolinha tem um detalhe que tem algumas faixas de pedestre. E o que diz uma faixa de pedestre é que quando um pedestre está passando, toda pessoa, todo veículo, tem que parar para dar preferência. Agora, imagine se tem algum pedestre se ele vai dar preferência para um ciclista. Quer dizer, um ciclista vai dar preferência para um pedestre. Pode esquecer, pessoal. Bom, a única forma de regularizar isso pode ser que sejam as leis de trânsito quando começarem a multar os infratores. Sim, colocando radares e tendo profissionais do CT. São os amarelinhos chamados aqui em São Paulo. Então, esse é o trânsito caótico da cidade, que recebe muitos alunos, muitos funcionários, muitos professores, pessoas de fora, empresas que entregam produtos para laboratórios e por aí vai. E tem aqueles que cortam o trânsito na cidade universitária. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui, é só dar um like, você vai estar ajudando bastante o meu canal. Valeu, galera. Até mais aí.